Sinto incapaz do meu espaço Sem Jesus o que eu faço? Não encontro direção Se distraio pelo meu caminho Penso que estou sozinho E só encontro confusão Sei que o meu pecado Pode me separar de Deus Mas se me arrependo e confesso Ele me perdoa Só Jesus me pôs feliz Nele eu me encontro Da vontade de adorar O Seu nome é santo Vou dançar, vou lutar Vou sorrir de alegria O Seu amor eu posso despedir Todo dia Em meu amigo estou ligado Dele eu não me separo Já entreguei meu coração Se alguém com sua arte lançar críticas Pra mudar meu rumo Minha vida Com seu caráter intelectual Palavras não são nada Diante do amor de Deus Hoje aprendi e estou certo Só em Cristo Estou no caminho certo Estou no caminho certo Só Jesus me pôs feliz Nem eu me encontro Da vontade de adorar O Seu nome é santo Vou dançar, vou lutar Vou sorrir de alegria O Seu amor eu posso despedir Todo dia Só Jesus me pôs feliz Nem eu me encontro Da vontade de adorar O Seu nome é santo O Seu nome é santo Vou dançar, vou lutar Vou lutar Vou sorrir de alegria O Seu amor eu posso despedir Todo dia Todo dia Toda vontade de adorar Toda vontade de adorar Toda vontade de adorar